Em outubro de 2013, duas pessoas desapareceram em uma escola em Massachusetts. Um aluno de apenas 14 anos de idade, que era descrito como gentil e adorável por seus colegas, e uma jovem professora de 24 anos de idade, que era muito adorada por seus alunos e seus colegas de trabalho. Como jovem não havia voltado para casa naquela noite, sua mãe comunicou seu desaparecimento para a polícia, e o que os policiais descobriram foi chocante. Mas antes de iniciarmos esse caso, eu gostaria de pedir para que você deixe o seu like no início desse vídeo, para me ajudar a continuar crescendo aqui no YouTube. E também se inscrevam no canal, porque isso me ajuda muito, e não esqueçam de ativar o sininho para receber notificações quando eu postar vídeos novos. E também não esqueçam de me seguir no Instagram, é arroba Camila G Santos, por lá eu consigo conversar bastante com vocês, e também aviso quando sai vídeo novo aqui no canal. Agora vamos ao caso. O caso que eu vou relatar hoje aconteceu em Danvers, uma cidade no estado de Massachusetts. Antigamente, essa cidade era conhecida como Salem Village, e foi lá que aconteceu o julgamento das bruxas de Salem, em 1692. E a cidade é lembrada por esse triste fato até os dias de hoje. Mas, voltando ao caso, uma professora de matemática de 24 anos, chamada Kulin Hitzer, dava aula há dois anos na Danvers High School, uma escola muito bem conceituada na região, e ela era apaixonada por seu trabalho. Seus esforços para manter os alunos interessados iam além da carga horária do colégio, porque ela tinha uma conta no Twitter, onde ela adorava postar desafios matemáticos para os seus alunos que seguiam sua conta. Ajudar a formar crianças e jovens para o mundo era o que fascinava Kulin. E por esses motivos, ela era muito amada por seus alunos e os professores que trabalhavam junto com ela. Além disso, ela tinha uma relação muito boa com seus pais, era uma família muito unida e amorosa. Como eu disse, Kulin era muito preocupada com seus alunos. E um deles acabou chamando sua atenção porque não estava conseguindo acompanhar a turma e talvez não conseguisse passar nas provas finais. Esse aluno se chamava Philip Shins. Philip tinha 14 anos e, anteriormente, ele morava com seus pais no Tennessee. O seu pai era militar do exército americano e, por esse motivo, ele era muito ausente. A mãe de Philip sofria vários tipos de abuso em seu relacionamento. E, por esse motivo, ela acabou se divorciando e se mudando para a Danvers. Philip não queria sair do Tennessee, mas ele acabou sendo obrigado a ir junto com sua mãe porque o seu pai não ficava muito tempo em casa. Ao ingressar na Danvers High School, ele acabou ficando muito tempo sozinho porque ele não tinha amigos. Mas os seus colegas de classe o descreveram como um menino tranquilo e muito educado. Cerca de dois meses depois, Colin acabou percebendo que Philip tinha dificuldades com a matéria e pediu para que ele ficasse um pouco depois da aula para os dois conversarem. Depois da aula, Colin foi conversar com Philip e, nesse momento, tinha outra aluna na sala. Essa aluna escutou a conversa, na qual a professora demonstrava estar muito preocupada com o rendimento escolar de Philip. E ela percebeu que Philip ficou muito desconfortável e inquieto quando a professora perguntou se estava tudo bem em sua casa e se ele estava passando por algum problema. Depois disso, Colin saiu da sala para ir ao banheiro. Inclusive, dá para ver nas imagens da câmera de segurança, ela saindo da sala, sorrindo para alguém que passou na frente dela e acenando. Segundos depois, Philip também saiu da sala e seguiu em direção ao banheiro feminino. Nesse momento, não havia muita movimentação no colégio, porque as aulas iam até duas e meia da tarde e a grande maioria dos alunos e dos professores já haviam ido embora. Então, Philip aproveitou esse momento, pegou um estilete de sua bolsa, um par de luvas, cobriu seu rosto com um capuz de seu moletom azul e, no caminho para o banheiro, ele colocou as luvas. E tudo isso foi gravado pelas câmeras de segurança do colégio. Momentos depois, Colin foi surpreendida no banheiro. Ela foi atacada por trás antes mesmo que pudesse se defender. Philip desferiu diversos golpes com um estilete em seu pescoço. O ataque foi tão brutal que Colin não conseguiu reagir. Foram, no total, 16 golpes. Depois, Philip ainda deu socos no rosto de Colin e abusou sexualmente dela. Uma aluna chegou a abrir a porta do banheiro, mas ela deu de cara com o Philip de costas, a calça abaixada e a bunda de fora. Ela acabou se assustando, saiu e fechou a porta. Mas, em momento algum, ela pensou que poderia estar ocorrendo um crime ali. Ela só achou que alguém estava trocando de roupa. Após esse terrível ataque, ele saiu tranquilamente do banheiro com as mãos cheias de sangue. Ele trocou rapidamente de moletom e foi atrás de uma lixeira grande o suficiente para caber o corpo de sua professora. Ao encontrar uma lixeira, ele retorna, coloca o corpo de Colin dentro dela e tira ela do colégio. E ele é gravado por uma câmera de segurança indo em direção ao bosque que ficava próximo do colégio. Colin era uma jovem de 24 anos que morava com seus pais e ela era muito próxima deles. Todos os dias que chegava em casa, ela ia conversar com sua mãe para perguntar como foi o dia dela e contar como havia sido o seu dia. Ela sempre avisava quando ia atrasar para chegar em casa ou quando ia para algum lugar após o trabalho. Naquele dia, como de costume, os pais de Colin estavam esperando sua filha chegar. Mas como o tempo foi passando e ela não entrou em contato com eles e já estava de noite, eles começaram a tentar telefonar para ela. Mas o telefone estava desligado. Então, o pai de Colin decidiu ir até o colégio para ver se o carro de sua filha ainda estava estacionado lá. E ele estava, mas ele não conseguiu mais nenhuma informação sobre o paradeiro dela. Achando aquilo estranho, ele decidiu entrar em contato com as amigas mais próximas de sua filha. Mas elas disseram que não sabiam o paradeiro de Colin. Então, pouco antes de meia-noite, os pais de Colin avisaram a polícia sobre o seu desaparecimento. Já Philip havia combinado com sua mãe que iria para casa logo após o treino de futebol, que seria por volta de 5 horas da tarde. A mãe de Philip estava sempre atenta, já que o filho estava muito chateado por ter saído do Tennessee e não queria estar naquela cidade. Como já havia dado 6 horas da noite e Philip ainda não havia retornado para casa, sua mãe começou a tentar ligar no seu celular, mas ele não atendia as ligações. Então, ela acabou entrando em contato com a polícia pouco antes de 7 horas da noite para avisar do desaparecimento de seu filho. Com uma professora e um aluno da Denver High School desaparecidos, não demorou muito tempo para os policiais decidirem ir até o colégio no dia seguinte e solicitar as imagens das câmeras de segurança. Ao checar as imagens de segurança, os policiais logo perceberam que quem estava desaparecida era a Colleen e que Philip tinha algo a ver com isso e, por esse motivo, ele não havia voltado para sua casa. Ao investigarem a escola atrás de pistas, os policiais perceberam que no banheiro feminino do segundo andar havia muito sangue. Após isso, eles estenderam as buscas ao bosque próximo à escola e foi quando eles encontraram uma bolsa feminina vazia jogada no chão e algumas horas depois, vasculhando o bosque, eles encontraram algo que parecia ser um dedão humano e, nesse momento, eles perceberam que haviam encontrado o corpo de Colleen. Ela estava sem roupa da cintura para baixo e coberta por algumas folhas que caíram da árvore. Ela tinha marcas de agressão em seu rosto e em seu pescoço e isso deixou muito claro o ódio que Philip estava sentindo na hora que cometeu o crime. E, ao lado do corpo, Philip deixou um bilhete escrito Eu odeio todos vocês. O médico legista afirmou que tudo indica que Colleen ainda estava viva quando foi deixada no bosque e que ela acabou morrendo por ter perdido uma grande quantidade de sangue. Além disso, também foi constatado que Philip abusou dela com um galho que achou próximo do lugar que deixou seu corpo. Então, gente, ela sofreu tudo isso desde o ataque do banheiro até ser colocada na lata de lixo, no container de lixo e ser deixada no bosque enquanto estava vivo. E depois de deixar o corpo no bosque, Philip voltou para o colégio, trocou de roupa novamente, foi até uma loja comprar um refrigerante e depois foi comprar comida com o cartão de Colleen. E depois, ele teve a frieza de ir até o cinema e assistir um filme e também comprou ingressos com cartão de Colleen. Pouco antes de encontrar o corpo de Colleen, a polícia conseguiu encontrar Philip caminhando em uma rodovia cerca de 8 quilômetros de distância de Danvers. Ele estava com uma mochila e dentro dessa mochila, a polícia encontrou um estilete com manchas de sangue, uma calcinha e os cartões de crédito de Colleen. Quando os policiais questionaram o porquê ele estava com os cartões de crédito de Colleen, ele falou que havia roubado do carro dela. E ao ser questionado sobre a mancha de sangue no estilete, ele simplesmente respondeu que pertencia a uma menina, mas não disse quem era. Bom, depois que o corpo de Colleen foi encontrado, Philip foi preso e acusado de roubo, de assassinato e abuso sexual. Ninguém sabe ao certo o que levou Philip a cometer esse crime, mas uma coisa que ficou muito clara é de que esse crime havia sido premeditado, até porque Philip tinha um estilete na bolsa, as luvas e várias mudas de roupas para se trocar. Enquanto estava preso aguardando o julgamento, em 2014, Philip tentou agredir uma guarda da unidade prisional com uma caneta. Ele fez a mesma coisa que fez com sua professora. Ele esperou que ela entrasse no banheiro feminino e entrou logo em seguida para atacá-la. Por sorte, haviam mais funcionários por perto e eles conseguiram salvá-la. E, sinceramente, eu acho que ele poderia ter se tornado um serial killer se não tivesse sido preso tão cedo. Os seus advogados tentaram alegar que ele havia feito aquela monstruosidade com Colleen porque ele estava tendo um surto psicótico e, por esse motivo, ele não sabia o que estava fazendo. Mas o juiz julgou ele culpado pelos crimes que cometeu contra Colleen. E ele foi sentenciado à prisão perpétua com a possibilidade de pedir liberdade condicional depois de cumprir 40 anos. O juiz ainda classificou o caso como um assassinato brutal e sem sentido. E os pais de Philip nem chegaram a comentar sobre o ocorrido. Preferiram ficar no anonimato. Mas os pais de Colleen leram uma declaração pouco antes do juiz ler a sentença. E eles deixaram claro o quanto Colleen era amada e o impacto que aquela tragédia havia causado na vida deles. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Esse caso foi muito triste. A professora Colleen só queria ajudar o Philip. Ela estava realmente preocupada com esse aluno. E foi muito triste o desfecho que teve tudo isso. E, além disso, esse caso evidencia a violência que os professores estão expostos. E se vocês pesquisarem um pouquinho no Google, vão ver que, infelizmente, isso não é tão incomum. Bom, eu encerro por aqui o vídeo de hoje e aguardo vocês nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau.